Bom, Conselho Tutelar de Aracaju também muda de ações de trabalho por conta do coronavírus. Põe na tela. E devido a pandemia do coronavírus, o Conselho Tutelar de Aracaju teve alterações no seu horário e no atendimento. Aqui, nós vamos saber um pouco mais do seu funcionamento. A conselheira Flor Jurubeba traz as informações das mudanças. É, mediante o estado de emergência decretado pela Organização Mundial da Saúde, houve a necessidade de adequação do funcionamento dos conselheiros tutelares. Ou seja, o Conselho Tutelar jamais deixaria de estar atendendo a nossa sociedade, em específico, nossas crianças e nossos adolescentes que são vítimas de qualquer direitos violados. Então, o Conselho não poderia fechar suas portas. O Conselho Tutelar está funcionando 24 horas. De 8 horas às 17 horas, às 7h30, na sede dos conselhos tutelares. E das 18 horas às 8 da manhã, numa situação de sobreaviso, como já vem acontecendo. Como assim de sobreaviso? Fica com o telefone de plantão, cada um, o Conselho Tutelar de cada distrito. Ou seja, de cada Conselho Tutelar, fica um Conselho Tutelar, que é escolhido através de uma escala, com o Conselho Tutelar de plantão. Ou seja, com o celular, ou seja, não fica no espaço físico. De 8, de 18 às 8 da manhã, não fica dentro da sede do Conselho. A gente fica de sobreaviso com o celular. E quem tem esses números, Conselheira? Quem tem esses números é o CIOSP, as unidades de saúde, de urgência, as UPAs, os hospitais, o UZE e a maternidade, Nossa Senhora de Lourdes, que a gente chama Lourdes, e muitos da sociedade. Ou seja, as autoridades que tiverem a necessidade do Conselho Tutelar, acionam esses órgãos que a senhora citou. E a sociedade, o cidadão que precisar de um atendimento, procura o via CIOSP, o 190? Via CIOSP ou as delegacias plantonistas, que também tem. Em específico, já se tratando da criança e do adolescente, a DAGV, que é uma delegacia que o departamento, que também absorve toda a situação da criança e do adolescente em situação de risco, está funcionando 24 horas. E, de imediato, eles acionam o Conselho Tutelar mais próximo. Ao todo, fica seis Conselhos Tutelares durante a noite, no plantão, e durante o dia, todas as sedes estão abertas. O que diminuiu um pouco é que ficavam cinco Conselheiros Tutelares na sede. Hoje, estão ficando dois Conselheiros Tutelares, justamente por causa da precaução. para a gente ter esse distanciamento presencial, social, nem para a gente ser infectada, para não tumultuar o Conselho, e também para a gente não infectar, para a gente controlar essa pandemia.